Sabia que a dobradinha com feijão branco é tradicionalmente portuguesa? Muito presente na culinária brasileira, inclusive na região nordeste. Oi meus amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Você está no canal Receitas da Elaine. E hoje eu trago mais uma receita sensacional para vocês, feita com muito carinho. Hoje por aqui a receita vai ser de dobradinha com feijão branco. Quem aí gosta? Deixe aí nos comentários. E é uma receita simples, prática, nutritiva e muito saborosa. Então se eu fosse você, não perderia esse vídeo por nada. Então aqui eu vou utilizar para a receita umas 700 gramas de dobradinha. A minha eu já comprei no açougue, assim já cortada, mas você pode cortar do tamanho que você desejar. Vou utilizar também bacon, costelinha salgada, que no meu caso aqui ela já está dessalgada. Um gomo de linguiça calabresa, um gomo de paio e meio quilo de feijão branco. Então o primeiro passo vai ser escaldar a dobradinha. Inclusive eu já lavei bem com água com vinagre. Agora eu vou espremer suco de um limão, que ajuda muito a eliminar o odor. Além de eliminar o odor, deixa a dobradinha bem branquinha. E caso você não tenha limão em casa, pode utilizar o vinagre mesmo, não tem problema nenhum. Agora eu vou acrescentar água, acender o fogo e deixar uns 15 minutos aqui aferventando. Enquanto isso já vou escolhendo feijão para deixar de molho. Geralmente eu gosto de deixar o feijão de molho pelo menos umas 4 horas antes de colocar no fogo. Então eu já terminei de escolher o feijão, agora eu vou acrescentar água e deixá-lo aqui reservado. Enquanto isso já vou cortando aqui os salgados. E como eu disse para vocês no início do vídeo, a costelinha já está dessalgada. Eu deixei ela de molho pelo menos umas 6 horas sem trocar a água. Agora eu vou cortar entre os ossos, transferir para uma panela, adicionar água e levar no fogo para ferventar por uns 10 minutinhos. Mas se não quiser utilizar a costelinha, pode substituir por lombinho ou então carne seca se você preferir. Agora eu vou cortar o bacon, primeiro eu gosto de remover o courinho. E esse courinho você pode reaproveitar para utilizar depois quando for cozinhar feijão. Agora eu vou cortar em cubinhos não muito pequenos, mas se quiser você pode cortar em tirinhas também. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as novidades. E não esquece também de deixar aquele like para fortalecer o canal, que ajuda muito na divulgação do vídeo. Agora eu vou cortar a linguiça, mas antes de cortar você remove a pele primeiro. O paio eu vou cortar em rodelinhas para diferenciar da calabresa e que eu vou cortar em outro formato. Mas é claro que você pode cortar aí do seu jeitinho. E eu vou utilizar também para a receita duas cenouras médias e duas batatas inglesas. Então primeiro eu vou remover a casca, depois eu vou cortar a batata em cubinhos e a cenoura eu gosto de cortar em rodelinhas. Agora eu vou cortar a cebola, eu vou utilizar uma cebola média, de média a grande. Aí eu vou cortar bem grosseiramente mesmo. Não precisa cortar picadinha porque ela vai desmanchar na panela. E como esse prato me traz boas recordações, a minha mãe amava dobradinha com feijão branco. Eu até tento fazer igual, mas do jeito que ela fazia o sabor fica incomparável. Mas cada um tem o seu jeitinho de cozinhar. O importante mesmo é fazer com amor. Então agora que já está tudo cortadinho, eu vou adicionar numa panela de pressão já aquecida, meia colher de sopa de banho de porco, mas pode ser qualquer outro óleo da sua preferência, inclusive o azeite. Vou adicionar também oito dentes de alho triturados, mas pode ser amassadinho. Logo em seguida já vou entrar também com a cebola picada e refogar até dourar. Até o alho e a cebola ficarem bem moreninhos. Gente, então aqui a cebola e o alho já douraram. Agora eu vou adicionar um tomate grande picado com semente e tudo. E vou colocar também os pimentões. Eu vou utilizar verde e vermelho, mas pode utilizar o que você tiver aí na sua casa. E se não tiver pimentão ou se você não gostar, ele pode ficar de fora da receita. Não tem problema nenhum. Utiliza aí o tempero da sua preferência. Então eu já refoguei esses temperinhos por um minuto mais ou menos. Agora eu vou acrescentar dobradinha e refogar por mais um minuto. Eu não sei se você também é assim. Gosta de refogar tudo muito bem para o sabor dos temperos ficarem mais apurados. E para ficar ainda melhor eu vou adicionar uma pimenta de cheiro bem picadinha sem semente, mas pode ser a dedo de moça. Vai também uma pitadinha bem generosa de cominho. O sal que é a gosto, mas toma cuidado aí para não exagerar. É sempre bom ir colocando aos poucos para não correr o risco de salgar o prato, né? Que ninguém merece comer uma comida salgada. E agora que eu já refoguei bem a dobradinha, vou acrescentar água. Não precisa colocar muita água, tá? É só para dar uma pré-cozida. Agora eu vou tampar a panela e deixar uns 15 minutinhos aqui na pressão. Aí você começa a contar o tempo depois que ouviu o barulhinho do titi-ti-ti. Ouviu o chiadinho da panela, você começa a contar o tempo a partir daí. Então, amores, voltei. Já se passaram aqui os 15 minutos. O ar já saiu totalmente da panela. Agora eu vou acrescentar o feijão, que eu já escorri aquela água e lavei novamente. Vou acender o fogo, colocar a costelinha, que eu ferventei por uns 10 minutos. Vou adicionar também as linguiças, o paio e a calabresa. Agora eu vou colocar mais água, mas toma cuidado para não ultrapassar a válvula. Para não correr o risco de quando a panela pegar pressão, não ficar saindo água pelo pininho. E a lista completa dos ingredientes eu vou deixar disponível na descrição do vídeo, lá no box de informações. Agora eu vou fazer uma correção aqui no sal, que ficou faltando um pouquinho. E vou colocar a panela para pegar pressão novamente. Então, vou tampar a panela e deixar mais 40 minutos. Por enquanto, está em fogo alto. Depois que a panela pegar pressão, eu diminuo a temperatura e deixo em fogo bem baixinho. Enquanto isso, para adiantar, já vou colocar a cenoura para cozinhar. Vou acender o fogo, acrescentar um pouco de sal nessa água. Assim que ela estiver pré-cozida, eu acrescento a batata. E como já se passaram aqui os 40 minutos, estou eu aqui abrindo a panela novamente. Eu já fritei o bacon, já está reservado ali na panela. Só não gravei mostrando para vocês, porque não tem mistério. Eu nem precisei colocar óleo nenhum, porque ele já solta bastante gordura. E o feijão por aqui já está cozido, os grãos estão bem macios. Agora é aquilo, se você deixar o feijão mais tempo de molho, com certeza ele vai cozinhar mais rápido. Então agora já vou acrescentar a cenoura e a batata, que eu coloquei para cozinhar até ficar al dente. Não precisa deixar muito tempo no fogo para não desmanchar. Agora vou acrescentar o bacon frito. Uma porção pequena de azeitona, essa que eu estou utilizando é sem caroço. O coentro bem picadinho, mas você pode substituir por salsinha ou cebolinha, se você preferir. Vai também uma pitadinha de pimenta do reino. E eu só quero ressaltar que os temperos são a gosto. Utiliza o tempero da sua preferência. Se tiver algum que você não gosta, é só deixar de fora da receita. Agora vou experimentar o sal. Como ficou faltando um pouquinho, vou fazer aqui um ajuste. E se você ver que está com pouco caldo, é só acrescentar um pouco mais de água. Agora vou tampar a panela, mas não precisa colocar para pegar pressão. E vou deixar mais 5 minutos no fogo bem baixinho para apurar bem o sabor dos temperos. Então, amores, já se passaram aqui os 5 minutos. Como vocês estão vendo, o caldo já está bem encorpado. Agora vou desligar aqui o fogo. E vocês não têm noção do cheiro maravilhoso que está por aqui, gente. Está de dar água na boca. Agora fala sério. Tem como ficar ruim essa receita? Não tem, né, gente? Realmente fica uma delícia. Fica ótima. Façam, depois deixem sua opinião aí nos comentários. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Quando eu faço aqui em casa, é um sucesso total. E não é tão difícil assim para fazer, né, gente? É super fácil. E na minha opinião, nada melhor para acompanhar esse prato do que um arroz branco bem fresquinho. E aí, pessoal? Gostaram da receita? Maravilhosa, né? Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as novidades. E não esquece também de deixar aquele like que ajuda muito na divulgação do vídeo. Então hoje eu fico por aqui. Um beijo grande no coração de vocês. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!